Olá, meu pessoal amado, eu sou o Palhaço Risadinha, todos já me conhecem, eu tenho 40 anos de profissão, só nessa cidade, se Deus me permitir, no Dia das Mães eu vou completar 36 anos, já tive muito em escola, fazendo meus shows, ajudando crianças, jovens, adolescentes, igrejas, comunidades, todos sabem do meu trabalho, mas infelizmente devido a essa pandemia que está hoje no mundo aí, hoje infelizmente o palhaço não está mais levando a alegria que ele gostaria de levar, hoje o palhaço está chorando porque não pode mais fazer o seu trabalho, não pode mais fazer o seu show e hoje eu estou pedindo uma colaboração para que você possa me ajudar, colaborando, adquirindo uma canetinha, um chaveirinho ou uma caneca ou uma jujuba e hoje eu estou pedindo a sua oferta, a sua colaboração, a sua ajuda porque infelizmente eu estou sem renda, não estou tendo renda nenhuma, Deus não me ensinou eu matar, roubar, furtar, então eu tive essa ideia de fazer esses produtos aqui para me vender, estou na rua com esses produtos, se você puder chegar até mim, me ajudar, eu vou ficar muito grato e o meu telefone vai estar embaixo, é só você me ligar, que Deus te abençoe, Deus te conforte, Deus te proteja e quando você ajuda um irmão, você estará ajudando a Jesus Cristo, um forte abraço a todos tchau